Fala rapaziada, Ricardo Vlogs trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui com a minha team O Ronaldo vs Culinária e o Games Ronaldo E eu sou aqui, fala o Games Ronaldo E também estou aqui com o Alexandre a vez E aí galera, beleza? Então rapaziada, agora a gente vai pegar e vamos agora aqui jogar mais uma partidinha aí de Battleground, beleza? Que episódio tá? A gente já tá, acho que no episódio 3, eu acho, se não me engano, no 4 3 Eu não sei rapaziada, é um 3 ou 4, que agora eu não me lembro, acho que é o 3 Agora estamos aqui, cadê o Ronaldo? Eu tô aqui Tô o verde? Ó, o Ronaldo e o verde Aí rapaziada, vai começar, já tô gravando aqui já Então aí vamos começar, vamos parar aqui Vamos parar na Manción Marquei já Na Manción vai ter um monte de pessoa As armas? A Manción quase não tem nada Que é a mansão, né? Vamos falar o Franks Frank? Esse Frank aqui Farm É fazenda Então? Vamos parar na Farm então Não, vamos parar naquilo lá, ó Não, vamos parar na Farm Farm é melhor porque bate, tem um monte de arma lá Tá, um, dois, três Não Calma Foi? Não Pulamos, rapaziada Pulamos A farm é aquela da pontinha perto da água, sabe, né? Já sei, vamos ali perto da ponta da água ali, ó Espero que vocês estão indo certo Eu sou o número 1 ali, ó Eu sou o 4 Eu sou o 3 Eu sou o 4 Ficaram o primeiro O que quer dizer isso? Primeiro, segundo, terceiro Não tem nada Putz, farou um monte de carinha na Farm Pá, veio um monte de carinha ali na Farm Rapaziada, veio um monte de carinha ali na Farm agora Ferrou Agora vamos ter que Vamos ter que batalhar, rapaziada Eu vou nessa casa aqui, ó Eu vou nessa casa aqui, ó Eu vou nessa casa, por Deus Por aqui não pula Eu ganhei um bombarde Já peguei uma com a 47 Eu peguei uma mistalha Traa, traa, traa A melhor arma é o nível que eu vou matar o D-Vector Ô, já tenho muita arma aqui, vá Tem uma, por aqui seja uma pistola e um colete Já tô até bom Ô, máscara do D-Z-1 Não acredito Com a máscara do D-Z-1 É, rapaziada Agora eu peguei duas armas aqui Como vocês viram Eu tô aqui com uma tal de alguma coisa E a outra aqui, eu não sei A outra é com a 47 E a outra é uma, tipo, um fuzil Eu peguei uma metralha Eu acho que esse aqui é um fuzil, eu acho Eu acho tudo, menos mochila Uhum, mochila até difícil Olha, você já saiu da caixa, filha Eu já, tô rindo Tô rindo na mesma casa E ainda tem coisa Rapaziada, olha só Se a gente não estiver falando muito É porque é de noite, rapaziada Vamos ver aqui que horas são Agora, como vocês podem ver ali No gravador, é meia-noite, 51 E a gente tá gravando, tipo, de madrugada Tá ligado? É um colete já Eu já peguei, já colete É um mochila Tem nada nessa porra, essa casa É um mochila Tem alguém de ficar aqui? Tem alguém de ficar É o Ronaldo Vou pegar o carro e lá Quer ir na frente, Ricardo? Aí, ó Ai, ai, tô dando tiro Vai, espera, espera Rapaziada, vou ter que largar correndo Espera, eu Espera Chindinho Porra, tá muito lento, véi Eu só vou te esperar Porque tô de bom humor Vou dirigir, né? Eu vou dirigir? Não, é pra dirigir Matei Matei Filho da puta Pegou minha kill, véi Ai, eu tirei Ô, Chindinho Sai do dirigir Porque tem muito ruim dirigindo Que é um barbeiro Não é, não Quem é que tá batendo? Que? Nossa, peguei uma Vector A Vector é a melhor O Chindinho não dá pra dirigir Vou deixar aqui Verdade, o Chindinho é muito Olha, eu sou grande Olha, tem um cara ali Mata Ronaldo Vamos fugir, cara Tamo levando o tiro de graça Tô tomando o tiro por causa do Ronaldo É, eu é Ronaldo vive ele Olha isso, meu Vamos pra aula de margem Ah, não, não, não Sai do carro, sai do carro O que que eu tô fazendo, cara? Não, não, não Não, não, tu não sabe o que eu tô dirigindo Mas eu não tenho Eu não tenho Eu tô retivo, cara Vem, Ricardo Não, não Meu, ele saiu do vovó Vem, Ricardo, logo Vocês já viram essa casa, já? Já E não tem mais nada? Não, não tem nada Entra, volta pro carro, cara Calma, caralho Eu entro a hora que eu quiser, porra Quem é que me atirou? Ninguém Olha lá, um tal de DC Camargo Matei Vem lá, cara Se alguém vir me recuperar minha vida aqui Eu tô no chão Tô indo, cara, tô indo Ele é muito bom, assim Me ajudou Obrigada Aí, rapaziada Como vocês tão vendo aí Esse episódio Tá um desastre, velho Quero ver se o Chino de Verde Não se atropelar Ah, assim Não, assim eu Não, eu mato ele, velho Peraí, eu vou botar um kit médico aqui Tá lá no kit médico Aí, rapaziada Agora a gente tá aqui Botando um kit médico Pra ficar pelo menos Com um pouco de vida, né? Porque a gente tá com muito pouca vida Obrigada, entra aí Calma, porra Tô botando kit médico Senão eu morro na primeira batida Que vocês deram Eu, ué Quem é que tá dirigindo? Eu Mi Não, não, não Sai do volante Por quê? Sai do volante Sai do volante Não dá Eu me lembro Essa mulher que tornou o volante Aham Só que você não marcaram Eu tava de bobeira, né? Eu tava andando Não sei pra onde Tava andando Eu tava tentando Dar volta Passar uma casa Que tinha coisa Se não marcaram em nada Olha, rapaziada Aqui tem alguma coisa Ah, uma moto Eu pego, eu te pego Já era O cara que foi longe pra parar Essa casa não pegaram O quê? Essa arma aqui Aqui que eu peguei essa arma Meu Deus, você tá travando demais o meu agora Posso ir, Didi? Não Meu bagulho não tá travando nem um pouquinho Nem o meu É, agora parou Ok, para agora Vamos parar onde? Não sei, a gente não tem objetivo por enquanto Vamos marcar No lugar Vamos ver Vamos para a shelter Vai lá Shelter? Ó, onde eu vou apontar Onde é que eu tô apontando? Pra lá Dá pra saber Tá lá Tá no mapa, cara Marcou aqui, cara Não Eu retiro Não, é o laranja Laranja é outra pessoa Para, para, para Laranja é do outro cara, meu O meu é azul Tá marcado lá no mapa azul É desgraçado Eu queria me matar Vai, cara Esse carro é de merda aqui Pelo menos Leva um monte de tiro Eu não explote Ah, não Não Pegou o jeep, cara O pior Não Mas pelo menos tem três lugares Olha ali, tem um carinho Onde? Ali Já passou já, cara Tenta olhar Batei Não, Matão, não Errei E vai, eu ganho Tira o retiro Aqui Tá de pistola Não acredito Tá de pistola Por que, Juninho? Eu não quero gastar Minhas balas Já tá Ai, tem um monte aí Rapaziada A gente tá jogando aqui De madrugada Então por isso que a gente Tá falando um pouco baixo Beleza? A gente tá indo lá Pro Pra onde eles marcaram ali Vamos dar uma parada aqui Vamos Tem gente Deixa eu ver Deixa eu dar uma verificada Esse pá tem gente Tem nada aqui Tá tudo oco Vou botar pra ele Tô precisando de palo Falei que tinha gente Falei Falei que tinha gente Porra Ai, velho Esses caras Vão me matar Do coração Sabe, Ronaldo Então foi isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Já sabe Deixa o like Não se esquece Não se esquece Que é pelo canal Desculpa So O pior vídeo da história Do calado É isso, rapaz É isso, rapaz E aí O pior vídeo da história É isso, rapaz Transcrição e Legendas Pedro Negri